Me chama o que quiser, estou a trabalhar para sustentar a minha família Me fala o que quer, estou a trabalhar para sustentar meus filhos Me chama o que quiser, estou a trabalhar para sustentar a minha família Saio de madrugada, vou na rua sem comer, à procura do melhor Saio de madrugada, vou na rua à procura do pão de cada dia Me chamam de Jolillo, lá em casa não falta pão Me chamam de ambulante, lá em casa não falta pão Me chamam taxista, lá em casa não falta pão Me chamam cerejeiro, lá em casa não falta pão Me chamam cabeleiro, lá em casa não falta pão Me chamam corvoeiro, lá em casa não falta pão Me chamam pescadores, lá em casa não falta pão Me chamam de guarda, lá em casa não falta pão Você sai fora você, sai fora você Me fala mal você, me fala mal você Você não me atrapalha você, não me atrapalha você Você deixa eu trabalhar você, deixa eu trabalhar você Ah, não fica bem assim pá Imagina se todos trabalhavam no gabinete, quem poderia fazer carvalho? Quem poderia trazer milho? Ah, valorizemos o trabalho dos outros Me chamam de joelho